E o Brasil vacinou pelo quarto dia seguido mais de um milhão de pessoas com a primeira dose de vacinas contra a Covid. Vamos para os dados levantados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Em 24 horas, foram 1.136.000 pessoas que receberam a primeira dose. Então, até agora, são 93.225.000 vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 44% da população. E em 24 horas, 913.000 pessoas receberam a segunda dose ou a vacina em dose única. São agora 36,5 milhões de pessoas totalmente imunizadas, o que dá 17,2% da população. Agora os números da pandemia. A média de mortes, essa aqui, está em 1.155 por dia, 17% a menos do que há duas semanas. E são, em média, falando agora de casos, 37.479 por dia, queda de 21% em relação a 14 dias atrás. Desde o começo da pandemia, foram registradas, perdão, primeiro aqui em 24 horas, 1.444 mortes, 49.603 novos casos. E desde o começo da pandemia, 547.134 vidas perdidas. Total de casos só passou dos 19 milhões e meio.